O que vale mais pra você O bolso pesado com ouro Ou a beleza de ser Valorinhos que não se podem ver Você vai ver por onde você passar Riqueza é coisa relativa Certo será, só vou crescer, eu sei Sendo uma pessoa positiva Não vivo uma ilusão Vida não é cena de televisão Salvação real pro mundo Não é dinheiro É caridade e compaixão Que eu vivo uma ilusão Não, não, não Dinheiro nunca vai comprar amor Real entrega De corpo, alma e coração Mas o que você é Não é o que você tem O que vale mais pra você O bolso pesado com ouro Ou a beleza de ser Valorinhos que não se podem ver Não vivo uma ilusão Não, 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 não Salvação real pro mundo Não é dinheiro É caridade e compaixão É caridade e compaixão É caridade e compaixão Vitalidade e compaixão Mas o que você é não é o que você tem Prensos e valores não são iguais A vida é um bem mais precioso que o outro O que você é não é o que você tem Prensos e valores não são iguais A vida é um bem mais precioso que o outro Qualquer outro